Agora tem assunto importante, as pontes Pedro Ivo e Colombo Sales, além da Ercílio Luz, estão com preocupações constantes com relação à infraestrutura e mais, a manutenção que os espaços vêm passando. Depois de três anos da reinauguração do cartão postal da cidade, a estrutura da Ercílio Luz já apresenta sinais de oxidação na ferrugem. E aí o público da capital e de todo o Estado que dependem dessas pontes se perguntam, como está a manutenção? O próprio Ministério Público de Santa Catarina está cobrando dos poderes municipais e estaduais novas análises e planeja definições de prazos para que a manutenção aconteça nessas três pontes. Quem conta mais detalhes pra gente, de olho na importante estrutura de ligação Ilha-Continente, é a Júlia Matos, com o cinegrafista Nereu Filho. Bora falar das pontes, Rodô! As imagens chamam a atenção. É natural que fotos como essas preocupem a população catarinense, que acompanhou a reforma da ponte Ercílio Luz por quase três décadas. Reinaugurada em 2019, a estrutura apresenta sinais de ferrugem. De acordo com o especialista, as imagens não apresentam riscos graves, mas ainda assim é necessário certa atenção. É preocupante na questão da filosofia, porque aquilo ali poderia ter sido evitado se fosse feito a caríssima e custosa manutenção prevista na ponte Ercílio Luz. Uma lavagem com água potável uma vez por ano, não é todo sábado, como antigamente o pessoal dizia que tinha que tomar um banho. É uma vez por ano, não foi feita nenhuma vez. A ponte já foi entregue há três anos e não foi feita nenhuma lavagem. Tem uma folga que passa água. Se a gente não jogar essa água todo ano, aquele rebite vai ser comido. Um rebite comido não é problemático, mas dois, três, aí é problemático. Então tem que haver na manutenção, nessa manutenção de lavagem, uma corretiva. A estrutura é acompanhada pelo Ministério Público do Estado desde 2015. E quando o assunto é ponte, a atenção e fiscalização deve ser redobrada. O Estado começou e finalizou algumas obras de reforço estrutural, principalmente na Colombo Salles e Pedro Ivo, que foram importantes, porém essa obra não abraçou todas as reformas, todas as necessidades que precisavam ser atendidas, como por exemplo, apenas alguns pilares ali das fundações foram, sofreram uma ação de revitalização. Temos mais sete que ainda não foram reformados, não houve essa urgência, ou pelo menos o Estado não entendeu que fosse urgente, e que correm risco, obviamente. Nós não sabemos a extensão desse risco, porque uma grande parte é submersa. Então, dentro desse termo de ajustamento de conduta que nós vamos propor, isso vai estar contemplado também. Em maio deste ano, a situação das pontes foi discutida entre os poderes municipais e estaduais, e foram definidas providências imediatas na ponte Pedro Ivo, Colombo Salles e no cartão postal da cidade, ponte Ercílio Luz. Pouco tempo depois, o Ministério Público de Santa Catarina anunciou que deve apresentar um termo de ajustamento de conduta. O documento define prazo para a conclusão desses ajustes. Com prazo de início, meio e fim. Porque, às vezes, na mudança de governo, esses prazos, esses cronogramas, eles acabam se perdendo, ou se quebrando. Então, independente de governo A, B, C ou D, o Estado, como pessoa jurídica, direito público, ele vai estar com compromisso de cumprir esses prazos, que nós vamos sugerir sejam os mais breves possíveis, dada a situação das pontes, né, bastante preocupantes, porém prazos factíveis que possam realmente ser cumpridos. A iluminação das pontes é de responsabilidade da Prefeitura de Florianópolis, que deve finalizar as substituições até final deste mês. Já a Secretaria Estadual de Infraestrutura se prepara para a manutenção das passarelas da Ponte Ercílio Luz. Estão programadas a lavação do espaço de pedestres, a revisão mecânica do piso e guarda-corpo, a troca dos parafusos, além da roçada da vegetação. Por outro lado, a ferrugem observada nas pontes, sobretudo pelos pedestres e ciclistas que utilizam a Ponte Ercílio Luz, esta deve ser uma das principais preocupações do Estado. Assim como a segurança do local, que já sofreu este ano com furto de fios de luz. O que nós estamos pedindo é uma reforma, né, um reforço estrutural e um diagnóstico completo sobre as três pontes. Depois de feita, né, cumprida essa etapa, aí sim nós vamos exigir do Estado que nos apresente um plano de manutenção das pontes, né, porque não adianta revitalizar, reformar agora e daqui a 5, 10 anos elas estarem com as estruturas comprometidas também. Nós temos que adotar e executar uma filosofia de manutenção. Ninguém pode entregar nada dizendo que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Tudo precisa manutenção. O termo de ajustamento deve ser entregue nas próximas semanas, com os novos prazos definidos. A partir daí, o Estado vai poder abrir licitações para a contratação de empresas que fiquem responsáveis pelos ajustes. De acordo com o governo do Estado, esta é uma prioridade para Santa Catarina. Esse é o problema da obra pública. Enquanto a faixa não é cortada, aí investimentos, recursos, aditivos. Depois que cortam a faixa da inauguração, esquece. Não vale mais foto. Manutenção, rende foto, inauguração, presença de lideranças da comunidade, nada disso. Imagina só, as pontes ficaram 30 anos em Florianópolis. Nada mais, nada menos do que as únicas estruturas que fazem a ligação ilha-continente, capital do Estado. O problema é a falta de manutenção nas obras públicas. E aí, as estruturas ficam destiladas.